Oi pessoal, beleza? Ah não, já vai começar. Ah, falou, tchau, tchau. Falou, obrigado, tchau. Fala aí, galerinha. Tudo beleza? Aqui quem fala o Victor trazendo as vídeos dessa vez. Pessoal, estou aqui para mais vídeo bom, galera. Eu vim dar um avisinho porque não estava tendo vídeo aí no canal. Foi semana de prova e por isso que eu não mexi no celular. E estou fazendo uma animação aí, muito legal. Vai estar aparecendo uma foto aí na tela agora. E falou, tchau, fui.